Você é um artista espetacular. A pergunta que eu te faço é, aonde Serjão treinou, qual é a categoria de base para se transformar em um artista completo, irmão? Canta, dança, compõe? Uma galera que fala que é multiartista, né? É, multiartista. Na verdade, eu acho que ser artista já é multiplicidade, né? Porque, na verdade, a gente acaba meio, por exemplo, nas artes cênicas, a gente acaba meio, pô, vivendo outras pessoas que são você também, no fundo, né? Minha matéria-prima é a arte, a sensibilidade, entendeu? Aí, o que a gente vai fazer ali, pô, vamos ver, né? Você começa com a música, na tua vida, é a música? Você pintou também, pintou antes. Você pinta antes? Não, não, pintou a música. Eu já imaginei... Muito bom, muito bom. Eu já imaginei você muito pintando aquela sabonazinha, né? Eu vi mesmo, você pintou, velho. Pô, de pintar mesmo, ainda não cheguei, ainda. De pintar? Mas um dia desse me espera, me aguarde. Não tem uma ideia, hein? Qualquer dia, e aí tu me manda uma foto. É uma ameaça, né? Aí, Rafa, comecei, hein? Aí, só um bonequinho assim, ó. Ô, Sergão, aí você começa... Você mora em Madureira, né? É, eu sou nascido e criado em Madureira. Nascido e criado em Madureira. Hoje em dia, eu moro em cima do meu chinelo, morreu? É mesmo? É, esse bagulho. Agora eu tô morando aqui, no teu cenário. Ih, nem sabia. É, papai, é assim. É, vou até avisar. Sergão vai ficar por aqui hoje, hein? Cadê minha cama, pô? Olha aí, ó. Já perdi meu lugar aqui no teu cenário. Já não vou tocar mais. É o fundo. Ô, Juiz Vandinha, cala a boca. Desce, desce, desce. Que maldade, Vandinha. Vai deixar o tio Chico te zoar? Não entendi. Aí, é, começa uma troca de ofensas. Vai daí, Belo. Madureira, pegou muito trem, então? É, 42. 42. 42. 42 trens? Não, o número do ônibus. É o Santa Cruz, né? 42 é o que leva pra Zona Oeste. O 33 é o que leva pra Baixada, essa onda ali. Não, pera, isso é o número do trem mesmo? Número do trem. Eu nunca soube disso. Não. Porra, me senti carioca faju. Não, não, você não, porra. O 42 é o Santa Cruz, direto é 42? Ah, era, não sei se ainda é, porra. Ah, eu acho que mudou. Peguei há pouco tempo. Você tá mal tempão, hein, Sergão? Eu peguei há pouco tempo, só tava escrito Santa Cruz, eu entrei, filhão. 42, Santa Cruz, 33, Japeri e o 12, Deodoro. Olha, cara. Eu sonhei até a metade. É, é, compara. Cultura, cultura dos cascudos, suburbano cascudo. Suburbano cascudo, porra. Japeri, sem querer, tu nunca entrou, não. Sem querer, no Japeri. Não, mas é, porra, na verdade, a gente pegava em Madureira, vindo pro centro, né? Sim. Mas a galera ficava muito puta, porque, porra, quando chegava em Madureira, tava lotado já. Ainda, porra, a galera que podia, tinha possibilidade de pegar o 42 ou o 12, entrava no 33, daí, é sacanagem, nem ficar puto, né? É maldade, porra. Porra, não fode, porra. Oi, irmão. Porra. Tu nem era pra estar no 33, não, desgraça? Esse bagulho. Barrelengo também sempre foi minha área, assim, porra. É mesmo? Terreiro de Crioulo. Eu acho que vou pra lá hoje. É pra lá hoje, Barrelengo? É, é. Terreiro de Crioulo. Tu não me dá uma moral, não? De ir com uma carona, não? Porra, demorou pra ir. Boa.